Tal como aconteceu frente ao Yanese. A bicampeã olímpica de canoagem, Kataline Kovacs, esteve de visita a Portugal para testar os novos barcos de uma empresa de Vila de Conte. Em entrevista à RTP, revelou-se encantada com o centro de treino internacional da barragem da Agueira, por onde têm passado milhares de atletas. 40 medalhas, 31 de ouro, nos campeonatos do mundo de canoagem. O recorde faz da húngara Kataline Kovacs a atleta mais medalhada de todos os tempos na modalidade. A bicampeã olímpica está a preparar-se para os Jogos de Londres no próximo ano com uma passagem por Portugal para participar em testes de caiaque na barragem da Agueira. Pelo centro de treino de canoagem da Agueira, têm passado milhares de atletas de todo o mundo. O projeto nasceu fruto de uma parceria. De um lado, a empresa de Vila de Conte, uma das líderes mundiais no fabrico de canoas e caiaques. Do outro, o empreendimento turístico. É de facto uma mais-valia porque conseguimos combater essa suzonalidade do resort em si, porque no verão é fácil, temos muita ocupação, no verão é que a taxa desce um bocadinho. E com este centro de estágios conseguimos de facto combater essa época mais baixa. Neste frio de novembro, uma centena de atletas internacionais escolheu o Conselho de Mortágua no distrito de Viseu para treinar. Entre eles, a campeã húngara que testa o barco na preparação de mais uma época de competições.